e fala galera beleza aqui é o caso e bora aqui bora para mais um vídeozinho aqui no canal galera quero trazer esse vídeo que para mim foi muito especial tava jogando ontem lá na live lá do meta junto também com o vinho é nóis mano só vamos aí fica com a play aí espero que vocês gostem gostar deixa o likezinho vou deixar também no link do canal aí né fixado aí vou deixar o link do canal dos dois aí tanto do meta quanto do vinho cara é brabo demais né a galera maioria já conhece já o cara tá estourada aí com o arzano mobile e só vamos beleza forte abraço a todos valeu e falou e como diria que eu postei deixa o like que dá o like não é igual dá o bumbum pode dar vontade Oi cara já tá fechido e e aí hahaha tá fechida e e aí e aí e aí e aí o arbuínes fazem fazenda né mano Não, vamos lá, mas é por causa do dia zero Vai Não, vamos lá 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 Acho que esse é o jogo que mais esquentou meu celular na minha vida Não, vamos lá 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 Vamos lá Clara 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 Como é que você está? Não, vamos lá 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 Caso é a lenda Não, vamos lá 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 Vamos lá Tá aí ó Hahahaha Fez a boa Acabou as placas do Cabo Tem dois nas costas, vambora. Tem mais um vindo do gás. Não dá mais tempo. Tem, tem cara na esquerda. Vamos pegar ele. Tá em cima? Opa, ficou grudado na galela, né filhão? Não, deu pra ser, não deu não. Pra mim deu o Q confirmado. Por cima? Tem outro vindo, tem outro vindo, tem outro vindo nos costas. Tem outro vindo costas, que o alerta vermelho disparou. Tomei. Tomei. Tem um cara no alto, no, no, no alto do prédio, velho. É pro alto do prédio, não. No alto dessas, dessas construçãozinhas no meio aí, ó. Não, eu morri no Gulag já uma vez. Aliás, saí do Gulag uma vez. Vou jogar, gravar e já volto. Valeu, Rilton, beleza? Obrigado, velho. Deu vontade de gravar, tem que gravar conteúdo. Tem mesmo, Rilton. Vai reagir aqui. Valeu, obrigado por ter comprado aí. Tá cheio de cara aqui, mano. Tá cheio de cara nessas construção amarelinhas do meio aí. Tá cheio de cara sem arma. Passaram na rua, passaram na rua. Caramba, os caras só vêem aí, ué. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ópa, isso, mano. Atrás de você, meta. Pior que eu não tô vendo o cara, mano. Tá queimando. Entendido. Pisação de conta. Pega pra esse trouxa, não. Pegou. Vou passar aqui no final do céu, se eu não tenho mais uma vida sem nada, mano. Vou falar não. Vou falar não. Opa, 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 opa. O pessoal atirando, velho. O prédio azul. Não cheguei a tomar, não, mas tentaram. Bravamente. Acho que não tá em cima, não. Pulou, pulou. Tomou essa rajada de M4, otário. Derrubado. Desgraça. Caralho. Tá aqui em cima aqui da escada? Não, não. Em cima da escada é o vinho, pô. Mas eu tomei um tiro, acho que foi de Sniper também. Na distância que eu caí. Pelo amor de Deus. Deu Sniper? Tá louco, mano. Balada da balaça da bichinha. Salve, inglês. Bem-vindo, irmão. Como é que tá? Tranquilo? Hoje a live vai ser bem devagar. Eu acho que vai dar poucas pessoas. Eu também não tô conseguindo dar muita atenção. Mas é nóis. Sabe? Sabe que eu amo vocês. Tá insano, mano? Sabe? Tá avisado, né? Se for live curta, a gente vai juntar e jambrolhar na porrada. Que isso, Marcelo? A live acaba tendo que ser curta, por quê? Não dá muita interação, pá. Isso, mano. Fuzila esse trouxe. Boa! Cê é louco. A diferença de jogar com aleatório e jogar com espada é isso, Marcelo. Tô bem demais. Boa noite, Caguinho. Até amanhã. Vai pra casa, pessoal. Tchau. Tchau.